Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Último, porque sim, não é a resposta da semana. Estamos mesmo ao pé do fim de semana. Eduardo, olá, boa tarde. Hoje vamos falar de um tema que é uma proposta, uma ideia sua, que é o facto de agora todos os casais se tratarem por amor. De onde é que isto veio? Olá, Judite. Obrigado por me lembrar isso. É uma pergunta muito curiosa. De onde é que isto veio? De repente, os casais tratam-se por amor e não pelo nome. Vamos lá ver-se. Has dito que embaraço, meu Deus. Porquê? Não estava nada à espera disto, Júlio. Eu conheço pessoas que tratam o seu companheiro, o seu marido, ou as respectivas companheiras, pelo apelido, que é uma coisa com o seu lado áspero. Parece uma tropa. Exatamente. Falam do Sousa e uma pessoa pergunta quem será o Sousa e o Sousa é, de facto, o marido. E eu acho muito bonita a história dos diminutivos. Acho mesmo, sabe? Porque vale para as relações amorosas como vale para, olha, para as relações entre os pais e os filhos. Porque nós, um diminutivo, tem como função diminuir a distância. Portanto, se nós resumirmos o nome de alguém de quem gostamos muito, é uma sílaba, é o crime perfeito. Porque fica tão próximo, tão próximo, tão próximo, que só se repõe a distância quando nós dizemos António Manuel apanha o pacote do chão, que é como quem diz, pronto, nada de proximidades excessivas. Costuma-se dizer que os segundos nomes servem para isso, não é? Exatamente. Agora, há uma coisa que é mais bonita também. Não estou mesmo a fugir, acredito. Mas há uma coisa que eu acho bonita, que é, quando nós começamos a namorar-lhes, lá vamos conhecendo outra pessoa e vamos chegando mais próximos, mais próximos, mais próximos, mais próximos. E depois há ali uma altura em que os namorados se tratam por bebê, que eu acho que é muito novo. Que é quase como se nós dissessemos, bom, tornaste-me uma pessoa tão importante para mim, e és de tal forma o centro da minha vida e eu quero ser tão cuidadoso, tão cuidadoso em relação a ti, que vamos lá perceber que estás ao nível dos cuidados que se pode ter, podem ter com um bebê e, portanto, atenção, delicadeza, empatia, tudo o que se pode dar. Mas eu, de facto, já deixei de fugir-lhes dito, eu, de facto, às vezes fico a olhar porque, de repente, todos se tratam por amor. E sabe o que é que é mais desconcertante? É que nós, às vezes, olhamos e sentimos que, entre a maneira como as pessoas se tratam e a atenção, o cuidado, a delicadeza que colocam na relação uns com os outros, a coisa, às vezes, não corresponde, nem sequer em nível de amabilidade, que se coloca num pacote de gestos que se tem com quem nós supostamente amamos. E, às vezes, isto só me incomoda por uma razão, é um precisismo, se calhar é um precisismo parvo, mas pronto, só me incomoda porque eu acho que nós falamos muito pouco do amor, nós cuidamos mal do amor, às vezes falamos do amor como se fala, sei lá, do instinto maternal, quase como se se dissesse, calma, as coisas não se aprendem, nós temos todas essas competências no código genético e, portanto, é sempre pôr tudo a andar com uma leveza fora do lugar, que não é bem assim, portanto, às vezes. Eu acho importante estarmos a conversar acerca disto. Não é para dizer às pessoas, não, não se tratem por amor. É dizer-lhes o contrário, é que tratarem-se com uma tal importância a este nível, tem que vir associado, tem que vir equipado com muitos cuidados que justifiquem aquela designação, porque senão é publicidade enganosa. Se é da publicidade enganosa... Já me calai. Agora deixou-me a mim sem palavras. Estamos empatados. Mas é utilizada com veleidade a palavra? Às vezes. Sim. Convencionou-se. Sim. E, de repente, é uma espécie de moda que... Contra a qual eu não dei nada, que fique claro, eu acho que o amor é... Mas que passa, é? Mas que passa? Dá um pouco a ilusão, sim, claro. Dá um pouco a ilusão de que, de repente, todos nos estamos a amar como deve ser e não é verdade. Muitas vezes não é mesmo verdade. E volto-lhe a dizer, acho ótimo que as pessoas se tratem assim, mas atenção, com o cuidado de perceberem que eleger alguém como nosso amor, a ponto de não lhe chamar bebê, lhe chamar amor, é uma coisa da maior seriedade. E, portanto, vamos lá pôr elegância, bom gosto e delicadeza, ao mesmo tempo, nisto tudo que se dá a outra pessoa. Às vezes também é falta de diminutivo ou de palavra casemunhosa. É a sua bondade, é a desconsertante. Sei lá, eu também conheço pessoas que tratam o namorado por jerico, que não é próprio... Sim, não é tão agradável. Mais ternurente do mundo, não é? Não é. Mas é por ser engraçado, não é? Às vezes. E esse lado até, curiosamente, pode ter ali... Porque depois lá estás. Na relação entre os casais há sempre historietas que justificam este ou aquele desinunção. Ou aquele tratamento, sim. E que o olho nu para quem está de fora parece uma coisa meio áspera, quase agressiva, e que depois não. É, de facto, uma manifestação da maior ternura. Aquilo que às vezes me preocupa nestas convenções é que estar a chamar alguém de amor sem ternura, só para começar, porque é por ser sempre um bocadinho mais do que ternura, para se chegar ao amor, não é? Mas tratá-lo assim, sem pôr pelo menos ternura nos gestos, ui, é um bocadinho escorrecadinho. E os casais que ouvem outros casais tratarem-se assim, por amor, ficam com um bocadinho de inveja? Não, não ficam só com um bocadinho. Ficam com mais... E, aliás, devo lhe dizer, acho ótimo que fiquem com inveja, porque eu tenho a certeza de que inveja só existe porque nós estamos atentos àquilo que é bonito e àquilo que é bom. E, portanto, eu acho ótimo que eles digam, eu também quero, mas por que não? E depois, habitualmente, os homens são mais trapalhões com as palavras, porque são um bocadinho mal educados, provavelmente, à medida que crescem, mas eu acho muito importante. Até porque numa relação, quando nós dizemos amor com a alma, calma lá, a coisa é muito séria e, portanto, quando nós dizemos ou assumimos na intimidade da nossa convivência com alguém e nós dizemos, meu amor, nossa senhora, a coisa leva-nos até muito pertinho do céu, que coisa maravilhosa e sagrada, aliás. Não banalizamos o amor, então? É incrédulo, aí não. E por isso é que eu, quando as pessoas às vezes dizem, mas eu não sou capaz de dizer meu amor, há muitas hipóteses que se podem pôr, mas uma delas é simples e é desconcertante, às vezes não dizem, porque sentem que, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa muito importante, seja mais do que um melhor amigo, etc, 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 lá dentro há a sensação de que não é bem o meu amor, porque o meu amor é uma coisa, uau, quase do domínio do absurdo, não é? É quase como se nós pegássemos num conjunto de sentimentos e dissessemos assim, olhem aqui a dimensão física daquilo que eu sinto, está aqui, uau. E aí, de facto, é muito aquilo que sentimos quando temos um bebê pela primeira vez no nosso colo e dizemos assim, uau, só pode ser o meu amor. Mas, mas quando convencionamos isto, é uma delícia, porque, então, então quando nós olhamos, não devíamos, mas às vezes acontece, para um telefonema que está a entrar num pessoal ao nosso lado e vemos amor, pronto, é só uma maneira de nós dizermos aqui no Porque Sim, que terá, sim senhor, à pessoa de quem gosta muito, por amor, mas não se esqueça de que isso tem responsabilidades e consequências e leve-as até às últimas, por favor. Ora, Eduardo, ficamos por aqui, hoje voltamos na segunda-feira com mais um tema e até lá, bom fim de semana, aproveite bem o fim de semana, bom descanso e obrigada, obrigada pelo programa de hoje. Ah, eu é que agradeço, Tito. Um bom fim de semana e um grande abraço para si. Este programa tem o apoio da Shamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal.